Fala galera, vamos abrir mais um cantinho de vocês com a alegria dos vascaínos lá da cidade de Mutum, em Minas Gerais. É isso aí, a torcida do Vasco sempre chegando junto do time em qualquer lugar do Brasil. E por falar no Vascão, essa semana recebemos a visita de pai e filho vascaínos no nosso estúdio. Marco, André e o Eric, molequinhos, gente boa, assistiram a gravação do Pé e Bola. Faça como eles, entre em contato pelo nosso WhatsApp e peça para participar também. E a galera lá de São Paulo, hein, chegando junto. Vou mandar um alô para o Gambá, para o Beto, para o Gigi, Tibuga e o Messi lá do SESI de São Paulo, sempre acompanhando e dando moral para o canal do Leão. Pô, obrigado, gente. E na pelada da galera do SESI, olha a furada do Beto, hein. Ô, Betão, qual é, maluco? Aí não, maluco. Vai lá buscar seu pé, vai lá buscar seu pé. E para fechar com chave de ouro, apresenta a Maria Luíza, lá de Bangu. Essa linda gatinha é botafoguense desde menininha. É isso aí, Maria Luíza. Maria Luíza é amiga do meu amigo Carlos Moraes, o Pelé dos Fotógrafos, o cara que sabe tudo de fotografia esportiva. Quer participar, quer mandar sua foto de você no canal do Leão e aqui no cantinho da galera? Mande a sua foto, o seu vídeo, a sua mensagem para cá, para esse número de WhatsApp aqui. Valeu, galera! Fui! Deu! Deu! Deu!